E aí, galera do Esporte Boas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer uma pergunta. Vocês conhecem a maldição da capa do FIFA? Pois é, essa maldição, superstição, ou o que vocês preferirem chamar, diz respeito aí a uma má sorte que a pessoa que é escolhida pra ser capa do FIFA recebe. E olha, existem aí várias teses comprovando essa maldição e também aí várias pessoas que já foram vítimas, viu? O mais recente, né, acho que vocês já devem saber, que é aí o Mbappé. Bom, mas chega de enrolação e vamos logo conferir, né, o que a gente separou sobre esse caso aí pra vocês. Vem comigo. Recentemente, Mbappé foi nomeado aí, né, capa do mais novo FIFA 2021, que, né, tá prestes aí a ser lançado. O game, que é produzido aí pela EA Sports, costuma trazer, né, em seus cases aí, imagens de nomes que estão em alta no processo de produção pra, né, a nova edição do jogo e também pra atualização do jogo. E olha, tendo em vista aí, né, a expressividade criada pelo camisa 7 do país Saint-Germain, a produtora escolheu o Mbappé pra estrelar aí a nova capa do FIFA. Bom, gente, mas tava tudo muito bom pra ser verdade, porque logo dias depois desse convite aí, na partida pela final da Copa da França contra o Saint-Étienne, o Astro acabou sofrendo uma lesão gravíssima. Pois é, gente, com essa lesão aí, né, a galera ficou meio desanimada, já que a Mbappé tava sendo um sucesso. E é claro, né, que os amantes aí do futebol começaram a especular, né, ir mais a fundo sobre essa maldição da capa do FIFA. Bom, gente, pois é, depois de tudo isso, a gente vai explicar aí todas essas coisas direitinho e também vai te contar alguns casos. Vamos começar lá pelo início da maldição, viu? Tudo começou, né, lá no FIFA 2017, quando o Marco Reus foi escolhido pra ser capa. O craque alemão, né, do Borussia vinha aí numa constante surpreendente, gente. Considerado aí, né, um dos nomes mais fortes da nova geração da Alemanha também, o craque foi unanimidade na escolha pra ser capa da FIFA. Bom, mas meses depois aí da revelação, foi vítima de uma lesão que deixou aí ele fora de campo durante 200 dias. Ao todo, ele perdeu aí 27 jogos, né, pela Borussia. Tudo isso por conta de uma ruptura nos ligamentos cruzados. Bom, gente, no outro ano, né, depois aí de 2018 tranquilo, o FIFA teve na sua capa Neymar Júnior. O craque, né, que já defendia aí o PSG, vinha animando a torcida tanto do time quanto da seleção brasileira também. Mas, depois de um tempo aí, né, da confirmação que Neymar era capa, bingo, estava lá, ele lesionado. Ao todo, o brasileiro aí ficou cerca de 63 dias fora do campo por conta, né, da quebra de um osso do pé, gente. Bom, depois de Neymar, as pessoas aí começaram a falar que era apenas uma coincidência, que a maldição da capa aí da FIFA não existia. Mas, enquanto alguns apontavam aí, né, como fruto do acaso, outros já esboçavam aí estudos que mostravam que as lesões dos jogadores capa do FIFA era aí uma realidade. E olha, tudo aí se confirmou em 2020, quando o Eden Hazard foi escolhido aí pra ser capa da nova edição. Recém-contratado, né, pelo Real Madrid, o craque belga aí vivia um dos melhores momentos da sua carreira. Principalmente após aí uma Copa do Mundo espetacular. Bom, alguns meses depois, né, da confirmação de que ele seria capa, ele acabou sofrendo aí uma lesão e ficou 143 dias fora de campo. Bom, com tudo isso e tendo aí, né, a maldição como uma realidade, alguns jogadores começaram a temer ser capa aí, né, do FIFA. Em 2021, a EA Sports anunciou Mbappé como a nova capa. E aí, dias depois, Mbappé sofreu aí uma entrada violenta que acabou o lesionando. Bom, gente, é isso. Infelizmente, ou quem sabe felizmente, né, já que a gente vai parar aí de falar de jogadores lesionados, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a maldição do FIFA. E, claro, não se esqueça, se inscreva no nosso canal pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do esporte. A gente se vê em breve. Um beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho